muito bom dia amigos do canal Moisés Macedo olá meus amigos inscritos no canal quero mostrar para vocês hoje uma panorâmica aqui da cidade de limoedo e Tableta Norte estou aqui na Chapada da Budi na ladeira da Santa Maria hoje dia 7 de junho 2020 fui convidado aqui meus amigos para conhecer a Arena Cross aqui do meu amigo Charles, Charles Santos vou mostrar para vocês um pouco aqui da Chapada da Budi nós podemos ver aqui a cidade de limoero ali à frente bem aqui passa o rio Quixeré aqui do meu lado esquerdo a fazenda Abrilicar fazenda leiteira ali mais adiante nós temos ali a Lagoa das Salinas e aqui nós temos a Arena Kart Cross aqui do meu amigo Charles coordenação os amigos vieram hoje aqui fazer um piquenique e fazer o reconhecimento aqui da área né nós temos aí três grandes motoristas o Charles, o Aécio, o Tiago que estão fazendo treinamento aqui na Arena Kart Cross aqui do Moeiro do Norte vamos amigos daqui a pouco mas vamos ver os amigos aí fazendo o seu treinamento por isso nós vamos mostrando aqui um pouquinho das nossas belezas naturais aqui na Chapada da Budi você quem quiser fazer parte do clube procura o coordenador Charles Santos aqui do Moeiro do Norte são basicamente cerca de 100 e 150 associados incluindo os kart cross incluindo os motocross a turma que gosta de adrenalina que gosta de trilha de esportes radicais daqui a pouco nós vamos mostrar como é que acontece aqui o treinamento dos amigos um forte abraço daqui a pouco nós vamos continuar acompanhando aqui o amigo Charles Santos fala um pouquinho aqui da esse evento aqui desse treinamento pronto hoje aqui é um reconhecimento aqui do circuito Arena Cross em Moeiro né espaço aí um terreno que foi do lado do nosso amigo Luiz Girão se Deus quiser estamos com um projeto aqui de fazer um Arena Cross né um espaço reservado para o spot of road cross pista de motocross, pista de velocross, pista de kart cross, pista de jipe aí eu vim para fazer o reconhecimento do terreno se Deus quiser em breve aí vai ser todo desmatado o terreno vai ser feitas as pistas né e em breve o projeto aí toda a estrutura né banheiro, espaço para receber o clube em geral né você vê que é uma paisagem aqui lindo demais né pode ser construído também um mirante com espaço para o prazer para o pessoal vim final de semana e fundo aí um terreno doado pela pelo empresário Luiz Girão e da gente aí da Betânia se Deus quiser vamos ter o apoio aí da Prefeitura Municipal também do governo Luiz Girão se Deus quiser para a gente concluir esse projeto que a gente tem está com dois anos que a gente conseguiu esse terreno e se Deus quiser em breve vai dar certo quantas pessoas fazem parte aqui da Prefeitura? mas nós estamos querendo reunir ao todo de pilotos certo tanto do motocross, velocross cara, é muito piloto viu é muito piloto mesmo dá mais, dá muito mais só da equipe do primeiro kart cross nós estamos hoje com 100 pessoas né aí vai ter mais o pessoal do motocross o pessoal do Enduro o pessoal do Velocross com certeza muita gente beleza aí o pessoal do meu chinês Esporte Radical se quiser fazer parte com certeza só procurar aí o Charles Santos ou qualquer componente aí da equipe do primeiro kart cross e em breve vamos formar a associação né o Jaguar Off Road que é... incluindo todos né todo o esporte off road e cross não só do meio do norte mas do Jaguari todinho do estado do Ceará que tem muitos amantes né tá beleza vamos fazer uma demonstraçãozinha aí para a gente acompanhar na hora bom com bom é é ok vou a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.